Falar de um assunto que mexe aí no seu bolso, a diminuição do estoque de açúcar e o aumento da demanda do produto, gente, acabou influenciando no preço, sabe do que? Dos doces vendidos nas confeitarias. É que o açúcar está mais caro por aqui, sabe quanto? Teve um aumento de 30%. Um dos ingredientes principais na produção de bolos caseiros desta loja, claro, é o açúcar. São usados mais de 50 quilos por semana, mas adoçar a vida aqui já foi mais barato. Um bolo simples que no ano passado custava 10 reais, hoje custa 14 reais. Tudo por causa do aumento no preço do açúcar. Devagarzinho a gente foi tendo que repassar para os fregueses, né, bem assim, sutilmente, para não assustar também a clientela, mas o aumento foi bastante brusco, sim. Quem vem ao supermercado viu o preço do produto saltar nos últimos meses. Um quilo de açúcar refinado, por exemplo, custava em média 1 real e 50 centavos e hoje é encontrado por aproximadamente 2 reais e 40 centavos. O preço do quilo do açúcar refinado subiu quase 30% de acordo com o índice nacional de preços ao consumidor amplo. O produto do tipo cristalizado teve mais de 30% de reajuste. Daí fica complicado encher o carrinho, né? É melhor tirar, né? Usar o diet, alguma coisa, porque às vezes fica mais barato que adoça mais rápido e usa menos o diet. A resposta para o aumento está na matéria-prima do produto. Nós tivemos a safra 2015, onde ela foi mais produção de etanol. Nós tivemos um percentual médio de 60% de produção de etanol e 40% produção de açúcar. Então isso diminuiu muito a quantidade de açúcar no mercado interno, né, que ajudou a refletir na alta de preço. Ainda de acordo com o especialista, a alta do dólar cotado em aproximadamente 4 reais também aumentou as vendas do açúcar produzido no Brasil para o exterior. O que também reduziu os estoques aqui. E parece que a moeda não vai baixar tão cedo. Então é melhor preparar o bolso ou mudar os hábitos. Nosso salário não tem sazonalidade para ser reajustado, né? É uma vez por ano só. Aí fica adoçar a vida como está complicado. Fica mais difícil, né? Fica mais difícil, né?